Parou, parou, parou! Galera, adeus moleza! O carnaval acabou! Aqui hoje, pra segunda rodada do Adeus Moleza, pra você perceber que acabou a sua moleza e que o ano já começou. Aqui no QG do Enem, a gente tá fazendo aulas muito interessantes, pra que você já comece a se acostumar com esse ano que vai ser tão importante na sua vida e na sua luta pra chegar a uma grande universidade. E hoje você sabe, tá? Hoje a gente vai trabalhar aqui diretamente com as áreas de linguagens e também de matemática. Duas áreas importantíssimas. Você sabe qual é o peso de matemática pra sua prova, você sabe qual é o peso de linguagens, tá? E pra isso a gente reuniu aqui um time de feras. Na parte de linguagens, a gente vai ter aqui o professor Rafael Torres, que vai pegar toda aquela parte de redação muito importante pra sua prova. Você sabe o peso que tem redação na sua prova. A gente também vai ter a professora Lúcia Débora, que vai trabalhar muito a parte de linguagens com vocês. E pra começar essa aula, eu quero chamar aqui o meu amigo Sandro Davidson. Chega aí, Sandrinho, chega aí. Fala aí, fala aí. O Sandro vai começar aqui com a gente, trabalhando a parte de matemática. E o professor Sacramento tá chegando aqui também. Trânsito brutal aqui no Rio de Janeiro. Mas ele tá chegando, o Sandrinho vai começar, o Sacramento vai vir junto e a gente vai arrebentar hoje. Olha, mas só que assim, não é só isso não, né Sandrinho? Não. Não, não. A gente tem as surpresas pra você. Hoje a gente vai fazer um sorteio do nosso Kit Enem. Olha só. Que beleza, hein? Um Kit Enem com muito conteúdo, com muitos exercícios pra vocês arrebentarem. Pra participar desse sorteio, você tem que estar lá no nosso chat. Entra no nosso chat até o finalzinho da aula, porque nós vamos sortear esse negócio aqui pra você, ao vivo. Pra mostrar como é que as coisas acontecem aqui no QG. Vou mostrar de novo, então eu pedi pra eu mostrar aqui. O Kit, segura aqui, Sandrinho, me ajuda. Beleza, hein? Que beleza. Olha que belo Kit, né? Belo livro, belo livro. Esse livrinho é muito bacana, na verdade, os dois livros, porque eles têm conteúdos importantes. É um trabalho muito bacana de seleção dos temas mais relevantes do Enem desde 2009 pra cá. Tenho certeza que vai ser importante na sua preparação. Beleza? Então, ó, como aqui a gente nunca perde tempo, vamos que vamos aí pra aula. Sandrinho, começa lá a matemática daqui a pouco, o sacramento tá chegando. Valeu? Grande aula pra todo mundo aí, galera. Valeu! Vamos nessa, vamos nessa. Vamos lá, galera. Vamos começar a nossa aulinha. Pessoal, olha só. A ideia da nossa aula hoje vai ser o quê? Tá? A gente preparou algumas questões retiradas da prova do Enem, tá? Pra que a gente resolva aqui com vocês essas questões. Repara o seguinte, a gente quer selecionar as questões que são mais importantes pra vocês dentro dos grandes temas que vão aparecer na prova de vocês, tá? Então a gente vai fazer coisa de probabilidade, a gente vai fazer coisa de área, a gente vai fazer coisa de função, de proporcionalidade. Tem bastante coisa maneira aqui pra gente fazer aqui hoje, beleza? Então a gente separou as questõezinhas mais legais com os temas mais legais pra vocês, pra vocês pegarem a prova do Enem do ano passado como base, pra vocês já se basearem pra esse ano, tá bom? Prova do Enem, galera, é uma prova que ela é, de certa forma, ela é bem constante nos temas que aparecem. Então se você olhar a prova do ano passado, aprender os assuntos mais bisurados do ano passado pra chegar na prova do Enem desse ano, né? Junto com o nosso curso completo, com as aulas maravilhosas que a G do Enem tá dando pra vocês, tá? Então vocês vão chegar na prova muito bem preparados. Então a gente vai dar uma olhadinha nas questões de hoje, tá? Tio Sacramento, Sacramento Vacilão, tá chegando o Sacramento Vacilão, tá mandando um WhatsApp direto aqui pra mim, qual é a família, qual é a família, vambora? Tá? Então daqui a pouco a gente tá chegando aí. Vamos começar, galera, a fazer o primeiro probleminha de hoje, tá? Um probleminha que caiu na prova do ano passado, um problema bem tranquilo, mas tem uma ideia muito importante pra vocês. Bom, dá uma olhada aí, galera. Vamos começar a nossa aulinha, vambora. Olha aí, adeus moleza, acabou moleza. Vambora. Agora, Sacramento e eu, olha essa dupla, meu Deus do céu. Vambora. Galera, questão do ano passado, a questão é a questão de número 136, tá? Na prova amarela, beleza? Dá uma olhadinha pra cá, galera. Essa questãozinha aqui é uma questãozinha sobre funções, tá? Uma questãozinha sobre funções, especificamente um probleminha sobre função do segundo grau. Olha que beleza, função quadrática, tá? Então, primeiro, vamos dar uma lida atenta no enunciado, pra gente realmente entender o que tá acontecendo no problema, pra gente poder resolver o problema. Dá uma lida aí, galera, vamos lá. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Pra essa pesquisa, ele utiliza uma estufa pra armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão. Olha a expressão que ele deu pra você nesse probleminha. A expressão é essa aí, ó. T de H é igual a menos H ao quadrado, mais 22H, menos 85, tá? Gente, muita atenção. T é a tua temperatura. H vai ser o quê? A temperatura é dada pela expressão em que H representa as horas do dia. Então, T é uma função de H, ou seja, o T, a temperatura, ela varia com as horas do dia. Então, tem certos momentos que ela tá mais fria, tem certos momentos que ela tá mais quente. Beleza? Olha aí, cara, olha aí. O número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Essa palavrinha é maravilhosa. Temperatura máxima. E, nesse momento, ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Então, tá a tabelinha pra vocês aí. Pra temperaturas menores que zero graus, a classificação da temperatura é muito baixa. Entre zero e 17, a temperatura é baixa. De 17 a 30, a temperatura é média. De 30 a 43, a temperatura é alta. De tempo, pra temperaturas maiores que 43, a temperatura é muito alta. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, quando ele obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como... Galera, olha pra cá. Olha pra cá. Não sei fazer. Quem é que vai fazer essa questão maravilhosa? O maravilhoso. O Deus Negro. O gostoso. O melhor de todos. Rodrigo Sacramento. Vem. Vem. Lê, 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 lê. É, minha família, tamo junto. Edição maravilhosa. Bom. Creme e chocolate. Não tem jeito. Tamo junto, tamo junto nessa parada. Olha aí que beleza. Minha família, tudo já deu certo. Tudo já deu certo. Vai ser maravilhoso. É o nosso momento. É o momento da alegria. É o momento que o Sandrinho, esse maravilhoso, esse lindo, vai arrebentar. Mas antes, deixa eu matar essa questão gostosinha. Ah, mata, mata. Posso matar? Fica à vontade. Posso esculachar? Fica à vontade. Cai de lado de gostosinho. Vem comigo, minha família. Olha só que coisa linda. Invadindo essa linda questão. Mas antes, deixa eu falar uma malícia pra você. Uma malícia maravilhosa. Uma malícia linda. Vem pra mim. Minha família, o tempo todo, Sandrinho, a rapaziada fica perguntando. E o X do vértice? E o Y do vértice? Quando é que eu utilizo o X do vértice e o Y do vértice? O X é quando é mínimo e o Y é quando é máximo? Exatamente. Sacanagem. Isso é um mal espiritual. É verdade. Abre o teu coração. Preste atenção, minha família. Olha, o Y do vértice, quando ele perguntar qual é o valor máximo, ele tá falando a respeito do Y do vértice. E quando ele perguntar valor mínimo, ele também tá falando do Y do vértice. Ué, mestre, como é que é isso? Me explica, me fala. Olha só que coisa linda. Cadê o slide? Tá lindo, moleque. Tô embrasado, hein? Olha que lindo. Você tem aqui, ó. Você tem o Y. Você tem uma parábola maravilhosa na tua frente. Por exemplo, quando ele fala valor de uma função, você tem uma função quadrática. Y igual a X ao quadrado mais BX mais C. Quando ele fala valor de uma função, ele tá falando a respeito do Y. Então, se ele pergunta um valor, nesse caso dessa função, um valor máximo que ela chega, é justamente esse ponto do vértice. E esse ponto do vértice, as coordenadas aqui, é o X do vértice e o Y do vértice. Então, esse ponto aqui é o Y do vértice. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um determinado volume, um paralelepípedo. E aí você tem, vem pra mim rapidinho. Olha só que coisa linda. Você, de repente, tem um paralelepípedo. Um paralelepípedo, Sandrinho? De dimensão. Coisa linda. Dimensão X, a outra dimensão 2 e a outra dimensão 20 menos X. Que beleza, hein? Olha só que coisa linda. X, 2, 20 menos X. Ai, não tem jeito. Se fosse comigo, eu não ia conseguir isso, não. Você é um mongostra, é um bosto. Presta atenção. X, foi ou não foi? X, 20 menos X e 2. Bom. Então você, paralelepípedo, para pra pensar, pelo amor de Deus. Paralelepípedo tem três dimensões. É só você pensar numa piscina, numa piscina. Três dimensões. Caixinha de sapato, caixinha de sapato. Isso, isso. Sendo humilde. Humildade total. Então, se eu quero saber o volume de uma caixa de sapato, o volume de um paralelepípedo, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar as três dimensões. Comprimento, largura e altura. Bom. Foi ou não foi? Excelente. Vamos supor que ele pergunta qual o volume máximo que essa caixa pode chegar. Importante esse problema. Show, né? Importante. Então preste atenção. Cai no slide gostoso. Olha que lindo. Então você tem, as dimensões vão ficar, uma vai ser dois, qual a caneta for usada aqui? Dois vezes x, vezes 20 menos x. Olha que coisa linda. Que beleza, hein? Então olha só, minha família. O volume está aqui. Maravilhoso. Tu pegou e fez uma distributiva. Volume é igual 2x vezes 20, distributiva naquela humildade de sempre. Vai ficar o quê? 40x. 2x vezes menos x vai dar o quê? Menos 2x ao quadrado. Bom. Bonito isso? Bonito. Organizando. V é igual a menos 2x ao quadrado mais 40x. E aí a gente pode comparar literalmente com a equação, com a função quadrática, melhor dizendo. Então olha só, essa função quadrática de cima, ela não tem o C. O C dela aqui é igual a quanto? Zero. O que ele quer saber? Ele quer saber o volume máximo. O volume máximo. Vem pra mim. Olha só que coisa maravilhosa. Sempre quando você tem o A positivo e A negativo. Foi ou não foi? Se o A é positivo... Parabolazinha tá como? Tá sorrindo pra você. Só alegria. Só alegria. Se o A é negativo, vai ficar como? Tá triste. Tá triste, não tem jeito. Então se você observar, nessa aí tá menos 2 o A. Então se você é menos 2, a parábola vai ficar o quê? Pra baixo. E ele tá perguntando o volume o quê? Máximo. Foi ou não foi? Lindo isso? Vem de slide. Aí, ó. Então ele tá perguntando o volume máximo. Olha que lindo. Então o volume máximo cai justamente no Y do vértice. E Y do vértice, lembrando, Y do vértice é igual a menos delta sobre 4A. Aí é humilhação. Y do vértice é igual a menos... Tu lembra muito bem isso, né? B ao quadrado menos 4AC. Isso tudo, meu pai do céu, sobre o quê? 4A. Bom. Você sabe muito bem, Manu Sandrinho, C é zero. Zero. Humilhação. Se o C é zero, isso tudo aqui vai zerar. Bom. Porque vai ficar zero vezes A vezes 4. Não interessa, vai dar zero. É isso. Então vai ficar Y do vértice é igual a menos... Traçou aqui na humildade. Foi ou não foi? Aí pegou aqui, ó. B vai ficar 40 ao quadrado. E aí eu vou botar 40 vezes 40. Foi ou não foi? E aí vai ficar 4 vezes menos A. Desculpa. A. O A é menos 2. Então morreu o assunto. Pegou aqui, ó. Menos com menos dá mais. Você simplificou aqui, ó. 40 com 8 vai ficar quanto, família? 5. Vai ficar 5 vezes 40 o quê? 200. Vem pra mim. Esse 200 que a gente achou, Sandrinho, é o quê? É o volume máximo do paralelopípedo. Acabou. Humilhação. É assim essa questão do Enem também. Tá pronto pra ser humilhada. Ela vai gritar agora, Sandrinho. Ela vai gritar. Grita. Bota ela pra gritar. Grita. Grita a questão. Cai de slide. Olha que lindo. Volta, volta, moleque. Ó. Ele perguntou, ó. Como o Sandrinho falou. Olha só que coisa linda. Ele quer saber aqui o Y do vértice. Porque aqui, ó. Olha lá. Como o Sandrinho falou. Moleque lindo. Olha lá. O A é negativo. Tá tristinho. Foi. Avançou. Vamos botar bonito isso aqui, ó. Vai ficar a resolução. Vou botar aqui no cantinho. Y do vértice é igual a menos. Olha lá. O B. O B dessa brincadeira é 22. Então vai ficar aqui, ó. 22 ao quadrado menos 4 vezes. O A é menos 1, né, Sandrinho? O A é menos 1. A é menos 1 vezes. Voltou. O C. Menos 85. Menos 85. Bonito. Botou no parênteses aqui pra não fazer um serviço de porco. É ou não é? Bom. Pra não ficar todo mundo junto. Aqui, ó. Aquele mal que a retinha não tá bem espiritualmente. É ou não é? Avançou. Aí vai ficar 4 vezes menos 1. Aí é show. 4 vezes menos 1. Showzão. Y do vértice. Y do vértice vai ficar igual... Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Vai ficar 484. 484 menos 340. Que beleza. De cabeça, hein? Que isso? Que isso? Que isso? Tu tá voando, hein? Meu pai do céu. Treinei muito, não. 144 dividido por 4. Que beleza, hein? E isso aqui é igual a quanto, família? 36. Vamos pra caraca. Vamos pra caraca. Vem pra mim. Humilhação. Começou a sessão humilhação. Sessão humilhação. Sabe de luz que vai cortar tudo. Darth Vader. Darth Vader é o catiço. Esse é o ano dos filmes, hein, família? Não esquece não, hein? Foi um bonito slide. Esse gabarito aqui, gabarito, letra o quê? Letra D de dado. Porque ficou entre 30 e o quê? 43. Foi 36. Então é alta. Bonito. Morreu essa questãozinha do Enem. Agora eu passo pro Mano Sandrinho. Cai pra gente de volta. Cai bonito. Vambora. Vem pra cá. Galera, o que ele falou aqui é importante pra caraca. Esse lance de Y no vértice, X no vértice. Que é uma dúvida que os alunos têm. Poxa, no X é o mínimo, Y o máximo. O Y o máximo, X é o mínimo. Cuidado, tá? Pra você consolidar essa ideia, vamos pensar aqui no mestre Sacramento. Sacramento é um cara rico. É sacanagem. O cara é rico. Tem jeito. O cara é rico. O cara tem uma empresa que produz 300 mil produtos por mês. E ele sabe que quando ele produz esses 300 mil produtos por mês, o faturamento da empresa dele é máximo. É 20 milhões. Presta atenção. 20 milhões é o faturamento máximo. Ele é o máximo. Quando você quer saber o máximo ou o mínimo, você tá sempre olhando pro Y no vértice. Agora, se eu perguntar assim, Sacramento, qual é a quantidade de produtos que você tem que fazer pra atingir o máximo? Olha que beleza. Eu tava na cara. Olha que beleza. Olha só que coisa linda. Qual é a quantidade de produtos que eu tenho que fazer pra atingir o máximo? Qual é? É 300 mil. Esse 300 mil é quem? É o X do vértice. É o X do vértice. Então, se você pensar no X do vértice, ele é o valor para o qual você encontra máximo ou mínimo. O Y do vértice, que é justamente o que a gente queria nesse problema, ele é o quê? Ele é o valor máximo ou o valor mínimo. Safou isso, meu camarada. Para o qual foi bonito pra caramba. Para o qual, né? Para o qual. O que? O português do cara tá afiado. É, meu camarada. Tô tendo uma olhinha com o Rafael Torres aí, ó. Tô tendo uma olhinha maneira agora. Tamo junto, Rafael Torres. É a família. Mãe, tamo junto, hein? Tô na Globo. Tô na Globo. Tô na Globo, moleque. Vamos pro slide aí, pessoal. Segundo problema, provinha amarela, questão 149. Galera, ó, não vou nem ler o enunciado direito. Olha pra mim. Tu já sabe que esse problema é de quê? Esse problema é de quê? Fala pra mim. Probabilidade. Por quê? É só ler as primeiras palavras do enunciado, cara. Não precisa nem perder muito tempo. Leitura dinâmica. Vamos embora. Vai de slide. Vai. Vai. Em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. Como assim? É mais ou menos isso. Se eu tivesse 100 alunos e escolhesse um aluno aleatoriamente, eu sei que a chance de você ter um aluno que compreendesse e falasse inglês é de 30%. Ou seja, na média, a cada 100 alunos, você tem 30 que compreendem e falam inglês. Beleza? Três alunos dessa escola que estão em fase final de seleção de intercâmbio aguardem uma sala serem chamados para uma entrevista. Mas ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz oralmente uma pergunta em inglês que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. E aí ele pergunta o seguinte, a probabilidade de um entrevistador ser entendido e ter a sua pergunta oralmente respondido em inglês é de quanto? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Olha pra cá, olha pra cá. Dá uma olhadinha aqui, galera. Seguinte, ó, presta atenção. O cara deu pra você a probabilidade de um aluno conseguir compreender e falar inglês, que é de 30%, tá? E aí qual vai ser o esquema? Se coloca no lugar. É importante quando você está em combinatória? Seguinte, se eu vou estar em problema de combinatória ou em problema de probabilidade, é você se colocar no lugar de quem toma as decisões. Aí, meu camarada, pensa que você é um aluno. Então, vamos lá. Você é um aluno. Você está sentado na sala. A probabilidade de você falar inglês e compreender é de 30%, beleza? Vai entrar o entrevistador. Só que o entrevistador, ao invés de falar um com um, ele vai falar uma frase em inglês, que ela pode ser compreendida por todo mundo que está dentro da sala. Tá certo? O que o cara quer no problema é a probabilidade de ele, como sendo entrevistador, ser entendido. Presta atenção, meu camarada, você tem três alunos na sala. Exatamente. Três alunos. Se um cara entender, o entrevistador foi compreendido? Foi compreendido. Foi compreendido. Foi compreendido. Se dois caras entenderem, ele foi compreendido? Foi compreendido. Foi compreendido. E se três entenderem? Ai, foi compreendido. Cara, pensa comigo. O que é mais fácil? Calcular quando um é compreendido, quando dois são compreendidos, quando três são compreendidos, ou fazer... Não aguento, não te aguento. Ou fazer a continha de quando ninguém é entendido. Não é bem melhor? Porque como é que você fala que ninguém vai ser entendido? É que nenhum dos caras sabe falar inglês. E essa ideia em probabilidade é uma ideia muito vencedora, porque às vezes, ao invés de focar naquilo que você quer, você foca onde? naquilo que você não quer. E é uma conta muito boba, porque aquilo que você não quer é sempre o total menos aquilo que você quer. Tá certo? Então, galera, a conta é muito bobinha. Eu vou usar exatamente isso. Aquilo que eu quero é o total menos o que eu não quero. Sandro, como é que eu faço isso? Vamos no slide, vamos embora. Dá uma olhadinha aí. Massacre. Olha aí, olha aí. Olha o que eu vou escrever. Vou escrever até de outra cor aqui. Vou inovar. Chamou. Vou inovar. Vou escrever de azul. Chamou. O que eu quero é o total menos o que eu não quero. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Olha pra mim e responde. Qual é o total em probabilidade? O total em probabilidade é sempre quantos por cento? 100% né, minha família? 100%. Então, o total, não importa o que aconteça, a totalidade das coisas em probabilidade é 100%. A maior probabilidade que você consegue é sempre 1%. Então, o total é 100%. Então, vamos escrever. O total é 100%. Escreve. Vai. Escreve. 100%. O total é 100%. Menos. Agora que vem o lance. Olha pra cá. Agora eu quero saber o que eu não quero. Pensa. O que eu não quero nesse problema? Eu não quero o quê? que as pessoas que estão na sala não compreendam o entrevistador. Agora tu pensa o seguinte, meu camarada. Olha que beleza. Sacra. Se na escola 30% dos alunos compreendem inglês, a pergunta é a seguinte. Quantos não compreendem? Qual a porcentagem que não compreendem? Para tudo. Tu tá massacrando. Desculpa, que era top demais. Presta atenção. Tudo é 100%. Ele deixou bem claro que tudo é 100% probabilidade. Se você tem a parte que é 30%, só sobrou outra parte, que são os que não compreendem que é 70%. É uma humilhação. Acabou, meu camarada. Então se 30% é a probabilidade de você ser entendido, qual é a probabilidade de você não ser entendido, de você não compreender e não falar inglês? É 70%. Pensa comigo. O que você não quer nesse problema? Você não quer o quê? Que os três alunos não entendam inglês. Porque aí o entrevistador vai falar What's your name? Os moleques não vão entender nada. E é isso que você não quer. Então exatamente, eu quero que todo mundo, no problema de não querer, eu não quero que eles não saibam falar inglês. Então vem no slide. Vem, vem, vem. Olha aqui, são três alunos. Três alunos. Três alunos. Três alunos. Qual é a probabilidade do primeiro não entender inglês? Qual é a probabilidade de não entender inglês? 70%. 70%. Qual é a probabilidade do segundo não entender inglês? 70%. Qual é a probabilidade do terceiro não entender inglês? 70%. Gente, preste atenção. Eu quero que o primeiro não entenda e que o segundo não entenda e que o terceiro não entenda. Quando você fala em probabilidade em combinatório, você faz o quê? Multiplicação. Multiplica. Que beleza. Toma, toma. Então essa continha dá quanto? Dá 100% menos. Cara, 7 vezes 7, 49. 49. 49 vezes 7, 343. Então essa continha aqui vai dar 34,3%. Que beleza, meu amigo. Que beleza. 100%. Me ajuda que eu não sei fazer conta. 100% menos 34,3. Essa continha vai dar quanto? 65,7. Tem isso para marcar? Tem isso? Volta ali. Volta ali. Ai, meu Deus. Letra D de doença. Doença. Olha aí. Acabou, meu camarada. Entende que esse bizu é maravilhoso. O que você quer é o total menos que você não quer. Tem jeito. Massacrou. Estilo da de porra. Minha família, no próximo bloco tamo juntão. Não tem jeito. Não tem jeito. Amizade é tudo, moleque. Tamo junto, hein? Vem que vem. Mãe.